João, agora não dá, agora eu não peguei ele total, se tu for até lá, não vai dar tempo de ver. Tá. Tem nuvem. Gente, mas agora que eu for do céu, agora eu vou ver. É, agora que ele vai descer. Uhum. É que tem nuvem, João. É, não, não, aí não dá tempo. É, não dá tempo. É, não dá tempo. Agora que é o almo Agora que vai aí, né? No senhor do senhor E até o final É que tem murra, né? Se não tivesse nada É que tem murra, né? Se não tivesse nada É um afagão, hein? É um afagão